Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu vou tá mostrando hoje pra vocês uma coisa que eu não sabia, tá? Eu não sabia disso aqui, fui descobrir ontem, tá? E eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso aqui. Na verdade, talvez eu sabia, só que tipo, eu nunca usei, porque eu nunca participei, entendeu? Tipo, eu nunca participei praticamente. Ah, não, acho que eu participei no início, uma vez. Ou duas. Não, acho que uma vez só. Que eu participei. E por isso, não entrava. Porque tipo, ah, eu tô lá na guilda, mas eu nunca vou participar da guerra e tal, tudinho. Então, eu descobri que existe uma loja da guerra de guilda, galera. Olha, eu não sabia disso, tá? Então, e cara, isso poderia ter ajudado muito. Eu não faço a mínima ideia de quanto ponto eu perdi. Se eu perdi algum ponto, né? Eu fui entrar. Eu fui entrar agora pra ver. E meu amigo, olha o que tem, galera. Olha o que tem. Lembrando, galera, que se vocês quiserem ajudar o canal, baixem o jogo pela Aptoide, tá? Tem um link aí na descrição, tá? Mas vocês podem estar baixando direto do aplicativo, tá? É, porque quando vocês baixarem, vocês vão ter o jogo limpo, tá? E é o melhor. Vocês vão poder utilizar na Aptoide, né? O código do canal, ó. O código Drill Code aqui do canal. E vocês vão ter recargas mais baratas, além de ter um bônus de até 35% de volta. Ou seja, se vocês gastarem 100 reais, vocês vão receber até 35 reais de volta. Se vocês gastarem 1.000, recebem 350 reais de volta. Entendeu? Isso compensa demais. Imagina a galera que gastou milhares de reais pela Play Store. O quanto eles não receberiam de volta, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Basicamente, você... Como foi que eu descobri? Eu vim aqui no meu e-mail, né? Como vocês podem ver, eu tenho muito e-mail guardado. Muito e-mail. E um deles, que já ia zerar, né? Eu cliquei e estava uma moeda diferente. Aí eu vim aqui na loja, né? Porque ele estava dizendo que eu já estava com... Com... Olha! Platinou aqui. Está dizendo que eu já estava com o máximo. Né? Com o máximo que eu poderia ter. Então, eu vim aqui na loja para gastar, né? Só que, quando eu cheguei aqui, eu não achei. Eu não achei, entendeu? Tipo... Oxe, onde é que tem para me gastar que eu não achei? Né? Não... Não tinha aqui. Então, o que aconteceu? Eu vim aqui... E fiquei procurando. Aí eu cliquei para ler o que era. Eu acho que nem aqui tem. Deixa eu verificar se aqui tem. Não. Ó, nem aqui tem. Eu cliquei para ler e estava dizendo de guilda. Então, eu vim aqui na guilda e vim aqui, ó. Guerra Santa. Era a moeda da Guerra Santa. Eu cliquei em Guerra Santa. E eu descobri que tem uma loja aqui. Aí eu cliquei na loja. E olha só o que tem aqui, galera. Olha. Simplesmente tem cavaleiros top de linha aqui, ó. E eu não sei como que essa loja reseta. Mas tem aqui o Alguete, tem a China, tem o Dio, tem o Capela. E tem esses, né? Essas graças da Deus aqui. Que está caro, né? Nossa. 20 mil aí. Está bem caro. E tem o Doku, galera. Olha o Doku de Libra. Que eu estou precisando muito. Porque o meu já está quase emplatinado. Então, eu falei. Nossa. Eu não sabia disso. E eu estava com 50 mil pontos. Tá? Então, vocês podem estar perdendo pontos. Tá? E perdendo esses cavaleiros aqui. Eu não sei se atualiza. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem alguma coisa aqui da vida da loja? Não, acho que não tem, não. Tá. Não estou vendo aqui. Então, o que acontece, galera? Já tem aqui, né? Essa loja aí para vocês gastarem. E, cara, como vai ser bom? Porque é assim. Eu estou com o meu Doku 14 estrelas. E eu vou botar ele 15 estrelas. Tá? Ele já vai para 15 estrelas. Como assim eu vou colocar ele 15 estrelas? Simples. Aqui na loja eu posso vir aqui, ó. Santuário. E comprar. Simples assim. Eu já tenho o Mu. Eu posso também comprar aqui o Milo para evoluir. 180 pontos. 180 mil pontos. Eu estou com 267 mil. Tranquilamente consigo evoluir. Né? Só que o que que eu... O que que eu... Eu não vou fazer isso ainda, tá? Vou fazer isso depois. E, cara, aproveitem isso. Porque pode ser que vocês estejam precisando muito. Até porque, tipo, eu tenho aqui o... O meu Aldebaran, que está com 14 estrelas. E lá tem Aldebaran. Ou seja, com 4 Aldebaran, eu já... Posso me dar muito bem. Tá? Então... Cara, isso aqui me deu muitas possibilidades. Tá? Muitas possibilidades mesmo. Não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia. Tá? Não... Nunca vi ninguém postar algo a respeito disso. Né? Então... Não sei nem se isso é novo. Mas eu acho que eu provavelmente falei disso no... No vídeo. Tá? Eu realmente só não lembro. Bora, carrega. Soltou é chão. Soltou é chão pra eles. Soltou é chão. Toma. Soltou é chão. Soltou é chão. Ah. Não foi chão não. Foi chão pra mim. O problema do meu time é justamente o meu cia de Sagitário tá soltando a ulti. Demorando muito pra soltar a ulti. Então deixa eu ir aqui na aventura. Fazer logo as nossas missões. Pra conseguir os prêmios. Eu vou pegar o 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, selado. Não era bem o que eu queria, mas enfim. É aqui nada. Ah. Entre os cavaleiros de ouro, quem é considerado como referência de cavaleiro? Cavaleiro de Libra, Capricórnio, Gêmeos ou Sagitário? Sagitário. Eita. Enfim. Perdi. Então é isso, tá galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não sabia sobre essa loja, deixa aí nos comentários, beleza? Até a próxima. Tchau.